Olá gente, bom dia, bom dia. Agora 7 horas da manhã, acordando cedinho, ouvindo o barulho de alguns pássaros e alguns animais. Olha só como é que tá o verde aí atrás hoje aqui na cidade de Antônio Martins. Choveu bastante ontem à noite. Iniciamos aí um domingo muito bonito, com bastante chuva. Dia 3 de março, né? Que as bênçãos do Senhor alcancem vocês nesse dia. Quero todos um bom dia e fique com Deus. Valeu? Frente ao mar, no crepúsculo, eu pude cantar. Um bando de ovos marinhas no último revoar E encontrar horizontes sem se preocupar Se quando a noite chegasse teriam onde passar Bom dia, bom dia.